Eu sou um exemplo para o meu filho E você não abre a boca para falar do meu filho, tá? Pirralha! Você nem abre a boca, hein? Você nem abre a sua boca, hein? Eu acho melhor, hein, Alícia? Beleza? Eu acho melhor, hein? Você não abre a boca do Gabriel, hein? Beleza? Então tá, cala a sua boca do meu filho, hein? Beleza? Eu quero que você fale de mim aqui dentro, menina Aqui, então seja mulher e fale das coisas aqui dentro Então fala rápido Não, não vou falar rápido, não Não vou falar rápido, hein? Muito cuidado Não vou falar rápido, não Vou demorar para falar e você vai me escutar Cuidadinho, hein? Você vai me escutar Que o seu pai, a gente vê Ele deve estar te vendo Com decepção, beleza? Como é? Tá? Exatamente Você abre a boca para falar do meu filho Você abre Você não sabe que ele saiu do CTI Não, tá a sua vaca Tá? O que você é Beleza? Você não fala do meu Gabriel, hein? Você não conhece o meu filho Eu nem falei o nome do seu filho, Márcia Você não está certo falando com você, rapaz No nome do seu filho Eu quis dizer, caso você não tenha entendido Caso você não tenha entendido Que você, como mulher, você deveria passar um exemplo Para todo mundo Para as mulheres Para as crianças Também para o seu filho Como tratar uma mulher Você não sabe tratar ninguém aqui Você é só se ver Você só pensa em você Você é isso, aquilo Você não sabe da minha história Você não me conhece Aqui dentro você é isso mesmo, Márcia Você não me conhece Você lava a sua boca para falar de mim Não é da sua vida lá fora Eu não falo de você lá fora Não é da sua vida 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 lá fora Obrigado.